Oi, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, vai papai fala, fala, tudo bom, hoje eu, eu e Mariana, a gente vai fazer esse e-mail aí pra vocês, ela é minha irmã, eu chamo ela de papai porque é costume, vamos fazer assim ó, vai papai, vai papai, assim ó, papai, papai, vai, vem, vem pra cá, vai, eu confesso que não ia ter vídeo hoje, peraí papai, mexe aí não, olha pra cá, olha pra ali ó, quem é aquela ali, eu confesso que não ia ter vídeo hoje porque eu estou muito tonto de verdade, eu cheguei agora em casa e tu disse que ia gravar, a mulher fica aí, tu vai querer ir gravando aí? Então, olha pra cá, olha, tá gravando já, faz assim ó, como é que foi esse e-mail, foi esse e-mail Tudo bom, tudo bom vai, aperta, 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 aperta assim ó, tudo bom vai, acina, facina, acina vai, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga É... Nemou Oi, assim, olha Bo... Bo... É... Shhh Aqui, olha Mexa aí, não Shhh, tá doida Eu toro tua mão Fala assim, tudo bom? Aí vai quebrar, papai, tá doida Assim, ó, devagar Assim É, devagar, olha Shhh, sussurrando É, isso aí Assim, ó Tá nossa Vai quebrar, papai Tá doida Tô 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 Tem assim Assim, papai, olha Vai, vai, tô agora Olha Vamos contar, vem cá Conta aí Fala no telefone Fala no telefone Alo Alo Solta beijo Beijo aqui, beijo Beijo aí, de novo Desculpa Tu é muito linda, sabia papai? Sim Agora tu Meu Deus Trai mais pra cá Porque isso aqui foi caro Quebrar aqui agora vai dar problema Vem mais pra cá papai Pra eu ajeitar aqui por causa da tua coluna Agora Vai Ai meu Deus O que é isso? Ai meu Deus Que idioma é esse? Eu não tô entendendo é nada No começo eu não entendo E no final parece que dá no começo Tu me amar onde? Porque Meu Deus Aperta papai Vai me dar dinheiro Aperta Agora papai Tudo bom Não vai Meu Deus Meu Deus Oh meu Deus O que é isso? Eu tô passado Eu vi Eu vi Choroma Choroma Assim papai Não Assim não Assim Você ama Tá doce e é festa É pra cá papai Olha Cadê o dedo midinho? Dedo midinho Dedo midinho Seu vizinho Maior de todos Tira bolo Cadê o bolo daqui? Cadê o bolo daqui? Diga se o rato comeu O rato comeu? Pois Lá vai o rato atrás De novo? Faz comigo agora Olha faz comigo Vai me deixando Olha como é meu nome Fala assim Olha Mamãe Mamãe Papai Mamãe 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 Papai Mamãe Papai Vem vem cá Mamãe Papai Mamãe Vem Mamãe Papai Mamãe Papai Não Não é pra comer o microfone Não Tem gosto de que? De cocô 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 Assim ó papai 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 Mamãe Papai Mamãe Tá bom Acabou O vídeo já acabou Bora jantar Não Bora Tu quer continuar? Não Já O que? Ah Ela não quer acabar o vídeo não Acabou Outro beijo Outro beijo Aqui na bochecha Na bochecha Aqui papai Oh Meu Deus Olha Canto Olha Cabeça Ombro Joelho e pé Aqui Vem cá Cabeça Ombro Joelho e pé Olhos Bocas Boca E nariz Cabeça Ombro Joelho e pé Joelho e pé O que? O que papai? Ai meu Deus O que? Ai meu Deus Tá bom Vamos terminar o vídeo Dá tchau Pessoal Dá tchau Tchau Pessoal Tchau 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 pessoal Tchau Tchau Tchau.